É galera aí ó, encerramento do carnaval 2024, estão aqui ó, amigo Joaquim Meia, é o As, galera aí, deixa os carros passar aqui, pode pra cá encerramento de domingo e carnaval, não, após o carnaval, olha. E a soma chegando. A operda 17, estamos juntos galera. Olha lá quem tá ali, o pessoal César Maia, velho do César Maia ali, ah garoto, tá em todos, hein. Eu vou falar com o tio velho, peraí, eu vou falar com o tio velho, peraí. Eu e você, todo mundo, eu enfrento tudo, se eu tiver você. E o ano que a gente chegou, tudo que a gente conquistou, daqui pra sempre é só eu e tu. Calando pra boca no mundo, eu te amo até o fim dos tempos. Jardim Minoço Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém Que nunca é o nosso bem E eu me deixei Por nós dois mudei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Ganando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Ganando a boca do mundo E te amo até o fim dos teus Vem curtir, bebê Procurei, encontrei Meu amor Minha cara a metade Entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro do mundo Sou pássaro do mundo Quer ser meu pai Procure entender Por quê?